Entrega-te ao Senhor Entrega-te ao Senhor A minha vida ao Senhor Somente a Ti, ó Senhor Sem Ti, ó Senhor Sem Ti, eu tô vivo Sem Ti, nada sou, nada tenho Nada quero, pois sou meu Deus Entrega-te ao Senhor A minha vida ao Senhor Somente a Ti, ó Senhor Sem Ti, ó Senhor Sem Ti, é tudo em vão Sem Ti, nada sou, nada tenho Nada quero Vem, Senhor Vem, Senhor Vem, Senhor Vem, Senhor Vem, Senhor Uuuuuh Untrego a Ti, ó Senhor Entrega-te ao Senhor Entrega-te ao Senhor Vem, entrego a Ti, ó Senhor Vem, Senhor Ué! Eu entrego a Ti, ó Senhor Eu entrego a Ti, ó Senhor A minha vida, ó Senhor Somente a Ti, ó Senhor Vem Ti, ó Senhor Sem Ti é tudo em vão Sem Ti é tudo em vão Sem Ti nada sou Nada tenho, nada quero Vem Ti, ó 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 Vem Ti, ó